Pessoal, hoje estamos aqui para gravar um trabalho bem diferente. Hoje é um protesto contra o desmatamento da Amazônia e a gente hoje vai trabalhar, eu vou estar colocando dentro da boca uma lacraia. Um animal muito perigoso. Então aqui é um animal que não dá muito, esse animal não dá muito para se manipular porque além dele explorar, ele tem um veneno. Então o objetivo, eu coloco ele dentro desse copo e coloco ele dentro da boca. Depois do trabalho a gente dá mais uma olhada no animal. Eu recomendo que não se faça essa prática de maneira nenhuma. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal, a gente fez esse trabalho Esse foi o nosso protesto E recomendamos mais respeito à natureza Isso é uma biodiversidade muito venenosa e perigosa Então a gente espera mais consciência das pessoas não matar Só preservar a natureza